Fala galera, beleza? Seguindo com Front Lock The Siege Of Dawn Jogo que será lançado no Xbox Game Pass Acho que essa semana já Vamos lá então, partiu? Tem três dificuldades, se você não é habituado com Soulslike ou com Haki Slash História normal, que é a padrão e possuída Que é uma dificuldade pra quem já curte esse estilo de jogo Tô jogando a versão do Xbox Série X Que também estará disponível no Xbox PC Game Pass no seu lançamento Trouxe a demo pra vocês aqui do canal, tava rodando No PC, né? E agora, rodando direto do console, a gente pode ver a performance do game A gente pode ver a performance do game No, ela não aceita ninguém Só pretende que eles te encontram, ok? Você enviou Baz e Harlan para a porta para o Great Below Eu não tenho tempo para isso, Vanek Requestando permissão para... Deniado! Baz não pode lutar para o seu apoio Harlan não pode lutar para ele e abrir a porta ao mesmo tempo Eu sou o melhor sapper que você tem, e você sabe Retire para a sua station, Vanek Foi isso? Não pode ser eles O que foi eles? O que foi foi muito baixo, não foi quase que lento Eu entendi Eles são tarde, não é? Justo dê o ordem Tudo bem, então Tudo bem Tudo bem Follow os trancos para o antigo fort Stop para nada e ninguém entende? Sim, Field Marshal Zaporan, clica o caminho Não resta até o avião Não resta até o avião Não resta até o avião E agora finalmente está tendo Está tendo seu lançamento para A nova geração de consoles Ele é um híbrido Hack Slash Consoles Like Então se você gosta de ambos os gêneros Você vai gostar desse jogo Graficamente falando Ele é muito bonito É um vislume gráfico Tem alguns documentos Que você vai pegando Para entender um pouco mais da história E ele vai ensinando Nesse começo de gameplay Um pequeno tutorialzinho Você usa bastante arma de fogo Eu acho que é um bagulho Que eles fizeram legal Tomar um chazinho aqui X Ele colocou o B Pula, mas eu pulei com o A Pronto Interrupção com pistola Ah sim, você interrompe ataques com a pistola Esse tutorial Ele não deixa você passar Até terminar Totalmente Fazer todos os Os movimentos Essa reputação que ele fala São esses cristalzinhos Eles se juntam ali ao seu score E você pode recolhê-los No momento que quiser Porém se você Acho que se você tomar algum golpe Você perde tudo Ó E aí não deixa continuar Enquanto você não fizer Ed, você gosta de tutorial obrigatório? Eu acho que alguns Em casos específicos A galera tem que seguir Mas eu acho que Tem jogos Que dá pra deixar passar Como o Beat It Up Que a galera sabe Que é só bater Da porrada E andar Tem finalizações também Bem legais Você pode utilizar o gancho Da personagem Pra poder escalar Certos níveis de altura Teve gente que não gostou Simplesmente olhando o trailer Teve gente que falou Que achou legal É bem difícil Você falar só os likes Sem comparar Elder Ring A galera acha que Só existe Elder Ring Ou que Elder Ring É assim Não pode ter nenhum outro A não ser Elder Ring Mas como eu não sou Praticante dessa sina Dessa doutrina Eu jogo Os games que vier pela frente Falo dos jogos O que eu achei O que eu deixei de achar Não sou especialista em nenhum O que eu mais gosto É de testar Pra ver qual é o mais divertido Quando a gente tem a possibilidade Beleza Ok Toma Agora tem que acertar o aparar Ae Toma Esse negócio de aparar o golpe Pra muita gente É É um pouco difícil E eu entendo também Porque é coisa de reflexo Tem gente que gosta de jogar jogos mais simples Tem gente que gosta de jogar jogos mais complicados Mais bem elaborados Complexos Mas o aparar é questão de treino Tudo nos videogames é questão de treino Cara Ninguém vai jogar Souls-like De uma maneira tão perfeita Sem errar Tá no modo normal Modo padrão de jogo Não adianta mostrar o jogo no fácil Aqui O cara vai se iludir Pô realmente O jogo é muito fácil Gosto de jogos Tem opções de acessibilidade Não que deixem o jogo mais fácil Deixem a qualidade de vida Melhor Tornem a experiência mais prazerosa Seja pro iniciante Ou seja também Pra quem já tá acostumado Não acho que jogos de 200, 300, 400 reais Te obriguem a jogar inglês Te obriguem a jogar no mais difícil Ou coisa parecida, né Exceto os jogos que estão feitos pra isso Por exemplo A maioria do Souls-like Não tem opção de dificuldade Elas são progressivas Esse daqui é um híbrido Por isso que você pode escolher Cara, o gráfico eu achei muito bonito Muito bonito mesmo E como vai tá no Game Pass, né No Day One Acho que só vai custar realmente O tempo que você for fazer o download Vai lá, baixa, testa Joga na nuvem também Não precisa baixar e testar, né Roda direto do streaming Curtiu, continua a jogar Não curtiu, passa pro próximo O Game Pass dá essa vantagem pro jogador E é muito legal E aí O que é isso? Eu ia falar exatamente isso, mas o jogo já se adiantou. O game tem bastante coisas inspiradas em mitologia. Essa parte aqui acho que a gente vai perder mesmo. Eu lembro da demo. E amassava geral nessa parte. Vou pegar uma espécie. Vai. Achei muito louco as animações Tem uma parte Under Ring também assim, né? É a primeira, acho que o monstro tem que te matar E você vai pra um outro lugar inicial do jogo Não! Não, não, não... 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 Não, não... Não, não... Não, não... Você... Não, não... 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 É uma maneira também de limpar o mapa E você tem mais pontos pra fazer viagem rápida O chefe já tá ali Eu esqueço É meio difícil ver os tiros que eles dão A não ser o status que eles brilham Calma Toma Opa Toma no chefe Toma Toma no chefe 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 Tchau. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Jogue no Xbox, PC, Game Pass. Valeu, falou, fui!